Bem-vindos ao Qual é a Dica de Hoje, Lili. Qual é a Dica de Hoje, Lili? Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês, gente? Pra você que tá aqui no canal pela primeira vez, quero te desejar seja bem-vindo. Espero que todos vocês gostem da dica que eu preparei pra hoje, tá? E ó, gente, aproveitando pra agradecer todas vocês que têm, todos vocês somado e têm deixado o like, tá? Tá ajudando muito, tá? Muito mesmo. Então, muito obrigada pra você que deixou nos outros vídeos e vai deixar nesse, tá? Então, vamos lá, vamos falar da dica? Preparei, tá? Essa aqui é a primeira de várias dicas que estão vindo, tá, gente? É um kit pra poder ter estratégia de venda, isso mesmo. É um kit que ele é econômico, porém muito fofo. Você pode estar colocando esse kit em feira, no chá da tarde e dando como opção de presente, tá? E essa papeleta linda aqui, ó, eu sei que vocês gostaram, né? Ficou linda! Orgulho, gente, mesmo. Olha, eu vou estar dando essa dica aqui. Não perca, fica atenta, hein? Então, vamos lá? Pra fazer esse kit, você não vai gastar muita coisa, tá? Pode ver que tem um lacinho pequenininho, essas florzinhas que você pode substituir. A fita também pode substituir aqui, ó. Você pode colocar com meia. Vou fazer o outro kit também pra crianças maiores. Nesse aqui eu botei quatro, tá vendo, ó? Biquinhos de pato e uma tiarinha de bebê, onde a mãe pode usar esses dois, dois, ou dois, ou esse, tá? Aqui eu fiz com três, tá vendo, ó? Que também ficou lindo. Você pode estar usando a fita de gorgurão, tá? Comum. Usar a florzinha de rococó, gente, tá? É usar a criatividade, olha. Aqui eu não coloquei pérola no meio, porque eu achei que só assim já ficou maravilhoso. Aqui também não, ó. Olha, agora, nem nesse aqui. Gente, é muito fofo, né? Vai ser sucesso, tá? Vamos lá pra dica, porque o assunto agora vai ficar sério. Voltei, gente. Agora eu vou passar todo o material pra vocês, tá? Todo o material necessário. Lembrando que as medidas vão aparecer aqui, tá? E também vão estar na descrição do vídeo. Pra montar esse kit, tá? Ó, eu usei o biquinho de pato quatro e meio, tá? São três, e eu já deixei os três, tá? Os três encapados. Tô usando, tá? Esse elástico aqui, que parece uma xuxinha, ó. Tá vendo? Mas vocês podem colocar meia de seda, caso não encontre. Então, ó. A fita número dois, que é de dez milímetros, vocês vão usar um pedaço de quinze centímetros, tá vendo, ó? Pra fazer o lacinho. E para fazer o boutique, vocês vão usar a fita número cinco, que é de vinte e dois milímetros, tá? Na medida de trinta e seis centímetros, gente, tá? Aqui, eu tô usando, ó, essas flores que estão super em alta, tá? Olha. Linda. E não é cara, tá? Então, é um kit super econômico, tá? Você não vai precisar investir muito, gente. Ainda mais nessa crise. Então, dá pra você... E agora, na quarentena, bastante kit RN, né? Porque o que vai vir de chá de bebê, tá fora do calendário. A papeleta aqui, ó, é a de quinze centímetros. Altura, doze. Eu vou dar essa dica pra quem ficar atento. E meia pérola pra fazer acabamento, tá? Vamos lá? Vamos começar pelo boutique. Você vai dobrar ele no meio, tá? Você vai fazer uma marcação aqui. É muito rápido, tá? Você vai pegar a cola de silicone, tá? Você vai passar aqui no meio. Ó. Aonde se costura, não, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Por um lado. Ó. Isso aqui, para o outro. Esse kit é rápido de fazer, tá? Olha lá, ó. Montando um infinito, tá? Enquanto ele tá aqui um pouquinho só grudando, eu vou tá montando os outros biquinhos de pato com vocês, ó. Um vai ser de um lacinho. Se você quiser fazer quatro biquinhos de pato, você vai aumentar o biquinho de pato. E aumentar a quantidade da fita número dois, tá? Vamos, sei lá, as pontas. Vou dobrar no meio. Vou fazer uma marcação aqui, ó. Aí, aqui, você vai trazer assim. E aqui, você vai trazer assim. Eu chamo esse laço de laço de calcinha, tá? É aquele lacinho simples. Agora, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai afastar aqui, vai colocar um pouquinho de cola. Aqui e aqui, ó. Tá? Pra você prender o lacinho. Se você quiser, você pode dar um pontinho também, tá, gente? Eu é que gosto de ir na cola mesmo, ó lá. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora, depois de colado, ó. Você vai pegar, tá? Vai passar a cola aqui, tá vendo? E vai colocar o lacinho aqui. Eu uso, tá? A pistola da ladeira, tá? Então, segura bem. Agora, vamos lá? Eu vou colocar a cola aqui e cola aqui, tá? Vou colocar uma florzinha aqui. E vou colocar outra florzinha aqui. O mesmo eu vou fazer nesse biquinho aqui, ó. Cola aqui, cola aqui, ó. Eu vou colocar a flor aqui. E a flor aqui. Gente, a flor que eu coloco na ponta, eu vou seguindo até terminar, tá? Então, ó. Um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola aqui. Mais uma flor aqui. E uma flor aqui. Viram? Olha lá, ó. Desse jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Porém, tem ali, ó. Os biquinhos de prato já estão prontos. A flor, ela tem lado, tá? Ela é sempre esse ladinho aqui, ó. Mais detalhado pra cima. Deixa eu pegar azul pra ver se melhora ali, ó. Tá? Olha ali. Esse ladinho aqui, ó. É o pra cima, tá vendo? Vamos lá agora no boutique, ó. Marcar essa ponta. Vou marcar essa daqui, tá? Agora nós vamos colocar. Marcação com marcação. Vou descer. Olha lá, ó. Segurar dessa forma. Bem aqui, ó. Retinho. Agora nós vamos pegar a agulha por baixo. Que na realidade é a parte de cima do laço. Porque nós estamos segurando ele de cabeça pra baixo. Então, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis, tá? Virei, hein? Vou puxar. Puxei. Agora vou segurar e vou voltar, tá? Ó. Vamos lá. Aí, ó. Prontinho. Agora nós vamos cortar. Ó. E vamos colocar ele na tiara. Agora, eu vou pegar aqui, ó. Essa parte aqui é sempre a parte de dentro. Então, você vai pegar aqui. Vou colocar cola quente. Aplicar o laço. Vou virar, tá? Agora eu faço isso aqui pra trabalhar. Pra poder ele armar bem. Então, ó. Vou pegar a cola quente aqui, tá? E vou passar com a fita número dois. Desse jeito aqui, gente. Agora, ó. Vou passar aqui. Prontinho. E vou finalizar. Porque aqui vai entrar a etiqueta, tá? Então, ó. Ok. Prontinho. Agora, vamos lá. Ali, ó. Finalizei. Vou selar. Selei. Tá? Agora, vamos colocar de uma vez as etiquetas, gente? Vamos lá. A etiquetinha de biquinho de pato. A etiquetinha do tiarinho. Então, ó. Etiquetinha aqui. Etiquetado. Então, quem quiser a etiqueta, tá? Pessoal da CIR Republic faz, gente, tá? E eu adoro o trabalho deles, tá? Do Samuca e do Isaías. Então, eu vou deixar o contato deles na descrição desse vídeo, tá? São meus amigos. Sempre fiz as etiquetas com eles, tá? Nunca fiz em outro lugar. Porque eu adoro o trabalho deles. Olha que lindo, gente. Agora, vamos aplicar aqui. Ó. Essa fita que tá por cima é a que nós vamos aplicar, tá? Ó. Agora, coloca aqui. E aqui. Gente. Olha que lindo. Falei pra vocês que era lindo. E que era fácil, né? Desse jeito. Agora, eu vou colocar a etiqueta aqui, tá? Nos biquinhos de pato. Ok. E nos outros dois. Todos eles etiquetados, ó. Agora, vamos colocar a meia pérola, gente, tá? Vamos lá? Ó. Não tem mistério, tá? Vocês vão pegar a meia pérola, se quiser, tá? Pra dar um detalhe aqui no meio. Você pode usar a 6.000. Vocês podem usar a T6.000 e 7.000, tá? Ou a pega-1000. Ou até a cola de silicone mesmo, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Ó. Vocês vão colocar aqui no meio e vão aplicar a pérola, tá vendo? Vamos lá. Mais um pouquinho. E ok. Eu vou fazer isso no restante e já volto, tá? Prontinho, meninas. Já coloquei em todos. E agora, tá? Eu vou tá colocando aqui porque eu já tenho mais um kit maravilhoso, tá? Pronto. Prontinho para ir pra venda, tá? Isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu espero que vocês façam, gente. Dá pra fazer com rococó, se não tiver essa daqui. Dá pra fazer com diversas. Outro importante é fazer. Aproveitar o que você tem e investir o que você pode, tá? O que não pode é desistir, né? Então, vamos lá. E, Lili, qual a mensagem que você vai deixar pra gente hoje? A mensagem que eu quero deixar pra vocês é a seguinte. Acalma, acalma a alma. Quando você confia, você realiza. Então, você confie, acredite e realize. Deus ainda realiza sonhos e Deus quer realizar os seus. Então, ó, um beijo, fique na fé, renove seus sonhos, renove suas forças e acredite, o melhor ainda está por vir. Um beijo no coração de cada um. 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 Um beijo no coração de cada um.